Don't worry, it's VT on the track De ser feio, não só alça o telefone Eu não vou levar minha gang Sabendo de King Kong Vivemos como ninguém Mano, até corbu não core Esse bebê não case Acorda o lote, meu corpo pedindo money No meu capo tem rock Acho que eu acordei em Cali Caluga rari Na noite tem três pares E ela não quer que eu pare Então vou seguir nisso, calma Então vou seguir nisso, ela gosta disso Mas calma, se eu não vejo um bico, um palmo Eu avancei igual miss Delado não quer compromisso Não creio que me chamo Vinicius Como se isso fosse difícil Lembro de flash desde início Baby, me diz seu nome De ser feio, não só alça o telefone Eu não vou levar minha gang Só dentro de King Kong Vivemos como ninguém Mas sempre aparece e some Mas só aparece e some Ela quer ser minha bem Ela também quer ser só minha raiva Eu quero ter um vento aí E filmar tudo como é foda As canhas escuro não esconde Trilhando escuro eu tenho a fonte Esse dinheiro eu tenho Sem vida eu não explana quem te come Que aí eu penso em te dar uma burda Antes quero a Enes Enquanto vem mezer fazendo twerk Mas antes quero Miami Roling loud e só fuma no blá Entrando sempre via meus slimes E um saco de escote Baby, me diz seu nome De ser feio, não só alça o telefone Eu não vou levar minha gang Só dentro de King Kong Vivemos como ninguém Mas sempre aparece e some Baby, me diz seu nome De ser feio, não só alça o telefone Eu não vou levar minha gang Só dentro de King Kong Vivemos como ninguém Mano, até que o gol não corre Se bebe não corre Don't worry It's VT on the track